Começando o Correio Verdade de hoje, trazendo informações sobre o caso que chamou a atenção do Brasil. Essa mulher, ela matou e degolou o filho de 6 anos no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. Esse foi o mesmo dia, inclusive, que nós estávamos tendo TV Correio nos bairros, eu não estava aqui no estúdio não. Parece que Deus me poupou, sabe, de ter que estar aqui mostrando e comentando. Esses fatos. Depois de 27 dias internada, morreu na madrugada de hoje, Maria Rosália Gonçalves Mendes, de só 26 anos. É, meu povo. Vamos trazer mais informações sobre esse caso, até porque tem alguém da família, parece que a mãe já se dispôs a ir lá, reconhecer o corpo, fazer... Não sei se vai ter velório, se vai enterrar direto. Olha só, essas imagens são exclusivas da TV Correio, o Correio Verdade na sua tela, a mãe chegando na central de polícia. Essa é Glaucia Araújo, direto do Instituto de Polícia Científica. Seja bem-vinda, Glaucia. Mais uma vez é com você. Ela está no trauma, Glaucia, né? Está no trauma, desculpe, está no trauma. É porque eu vi ali o carro do IPC, mas está justamente esperando o corpo dessa mulher. Não é, Glaucia? Conta mais pra gente, por favor. Olá, Paulo. Bom dia pra você, querido. Bom dia pra todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Paulo, eu chamo atenção pra essa imagem que a gente tem com exclusividade, que foi feita pela equipe do David Martins, que mostra a mãe de Maria Rosário, lá na cidade da Polícia Civil, indo para uma viatura da Polícia Civil e chegando para sair em direção aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. A gente chama a atenção pra essa imagem porque mostra o sentimento dessa mãe nesse momento. Foram 27 dias que Maria do Rosário passou aqui internada na UTI do Hospital de Emergência e Trauma. Durante todo esse tempo, o quadro clínico dela nunca apresentou melhoras. Sempre era um quadro clínico grave. A gente acompanhou durante todo esse tempo porque a gente gostaria de saber, quando Maria do Rosário saísse dessa situação, o que ela diria para a polícia. O que aconteceu naquele momento? Por que que ela matou o pequeno Miguel de seis anos? Então, a mãe dela hoje recebeu a notícia já no início da manhã porque Maria do Rosário morreu durante a madrugada dessa quinta-feira e o Hospital de Emergência e Trauma só informou no período da manhã porque esse é o protocolo que é seguido aqui no hospital. E nessa hora, a mãe de Maria do Rosário começou a fazer todos os trâmites legais para a liberação do corpo da filha. Mas ela está com medo. Ela está com medo por conta de toda essa repercussão diante do caso, que foi um caso que comoveu toda a Paraíba, que ganhou destaque nacional. E essa mãe agora está com medo de aparecer porque ela teme o que pode acontecer com ela. Então, por esse motivo também, você que está acompanhando essa imagem exclusiva que foi feita pela nossa equipe aqui da TV Correio, a gente tirou aí qualquer identificação dessa mãe. A gente não quer identificar essa mãe porque a gente sabe do sofrimento que ela vem passando desde o início de toda essa situação. Porque a mãe de Maria do Rosário era a avó que ficava com o Miguel. Ela ficava sempre com a criança de seis anos. E Maria do Rosário ficava com o menino nos fins de semana, em um dia que podia ficar com a criança. E claro que essa avó deve estar em um sofrimento imenso, porque ela perdeu o neto de uma forma tão trágica. E tem a filha que foi a responsável, de acordo com a polícia, por esse crime tão bárbaro. Agora, o que a gente vê aqui, olha, é o carro do Gemol, que já está aguardando. Agora há pouco, ele parou aqui, o motorista entrou para a parte onde ficam os corpos, levando o lacre, que é a identificação que Maria Rosário vai receber para chegar até o IPC. Lá vai ser feito todos os exames que precisam ser realizados para saber de que ela morreu. Ela entrou aqui no Hospital de Emergência e Trauma no dia 20, exatamente no dia onde aconteceu essa tragédia. Maria do Rosário, ela morava em um apartamento há cerca de um mês em Mangabeira. Estava com o filho pequeno Miguel. Durante a noite e a madrugada, os vizinhos começaram a ouvir barulhos estranhos dentro do apartamento. E os gritos de Miguel pedindo socorro chamaram a atenção daqueles vizinhos. Eles começaram a ligar para a polícia, a gente até tinha áudios aí de um vizinho, mostrando aí que esses áudios, eles relatavam aí o desespero dessa criança, que por respeito a você, a gente também não colocou no ar. E essa criança pedindo socorro fez com que todos os vizinhos entrassem em pânico, chamaram a polícia, a polícia chegou no local, mas não conseguiu evitar essa tragédia. Quando os policiais entraram, encontraram a Maria do Rosário sentada com a cabeça do filho no colo e o corpo dele no chão. Os policiais naquela hora, eles, depois quando eles falaram, eles disseram que nunca tinham visto uma cena como essa. E quando eles pediram para a Maria do Rosário que ela precisava se levantar e se entregar, ela teria partido para cima deles, usando duas facas. E como eles não tiveram de acordo com eles, outra alternativa, atiraram na direção de Maria do Rosário. Ela foi baleada no abdômen, foi baleada nas pernas, nos braços. Foi socorrida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, em uma ambulância do SAMU. Quando chegou aqui no hospital, ela já algemada, ela ainda tentou várias vezes, mesmo ferida, ela tentou várias vezes se levantar da maca e isso chamou a atenção de todo mundo que trabalha aqui na unidade também. E hoje chegou o fim dessa história com a morte da Maria de Rosário. Ela vai ser levada para o Jebol, como eu disse, e lá, depois de todos os exames, ela vai ser liberada para ter um velório e também ser enterrada. A gente ainda não tem informações, Paulo, de onde é que vai ser o velório e o enterro dela, porque a mãe, ela ainda não passou nada disso para a imprensa. É isso, Paulo. Agora eu volto com você. Obrigado, Glaucia. A você, um abraço. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando há um corpo como esse que está identificado, existe um prazo maior que é dado à família para reclamar o corpo. O corpo, ele pertence a familiares, né? Colaterais, no caso de esposo, esposa, ascendentes ou descendentes. Então, nesse caso, pertence à mãe. A mãe está com medo e eu peço a você. A mãe não tem nada a ver com isso. Como eu disse no início, na nossa escalada, nas nossas manchetes, esse caso específico, na minha opinião, e eu respeito toda ela que for contrária, o diabo fez o serviço completo. Fez a mãe tirar a vida do filho e levou a vida da mãe. Essa é a minha opinião, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Então, assim, a mãe e a família não tem nada a ver com isso. Mas ela está com medo, por isso que ela não foi visitar a filha em nenhum dos 27 dias que ela passou internada em estado grave. Eu peço a você que respeite, nesse momento, a família. Se a mãe não fosse reclamar o corpo, dentro de um prazo legal, estabelecido em lei, esse corpo seria doado para estudos nas faculdades aqui de uma pessoa, ou até mesmo de outros estados. Parece que é de outros estados, né, Cristiano? Eles fazem um intercâmbio, né? Um corpo daqui vai para outro estado, de outro estado vem para cá, que é para ninguém chegar e reconhecer aquele corpo. O corpo desse momento está na mulher no hospital de trauma. Vamos lá direto, Lucas. Lucas, segura aí, Lucas. Saída do corpo da mulher com Glaucia Araújo, direto do hospital de trauma. Imagens para a gente na tela do Correio Verdade. O corpo está saindo nesse exato momento, aquele carro de IPC. Olha aí, Glaucia Araújo, é com você, vai! Isso, Paulo. Agora a gente já acompanhou a saída aqui do corpo de Maria do Rosário, do hospital de emergência e trauma. Já foi colocado dentro do carro do IPC. E agora segue para o gemol, onde vai passar pelos exames periciais para saber a causa da morte. Saiu agora o corpo, mas nenhum parente da Maria do Rosário apareceu no local, que é o local destinado para o reconhecimento. Então, o que a gente acredita é que a mãe tenha entrado por outro local e tenha vindo direto já para a parte de reconhecimento, já que ela não quer ter nenhum contato com a imprensa. A gente respeita isso também, porque a gente sabe da dor dessa mãe o que ela está sentindo nesse momento. Mas agora o carro, olha, ele já entrou o motorista no veículo e agora leva para o gemol. E a gente não sabe dizer ainda, continuamos sem a informação de onde vai ser o velório e onde vai ser o enterro de Maria do Rosário. Quando a gente acompanhou o caso no dia que foi o enterro do pequeno Miguel, que ele foi enterrado em Itambé, a gente recebeu a informação no dia e que lá também tem um túmulo da família da Maria do Rosário. Mas não dá para saber ainda se esse corpo dela, se o corpo dela vai ser levado para Itambé ou se vai ser enterrado aqui mesmo em João Pessoa, já que a mãe dela também mora aqui em João Pessoa. É aguardar para saber essas informações, mas a gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso, Paulo. Laúcia, obrigado, parabéns pelo trabalho, está aí dentro desse veículo, popularmente conhecido como Rabecão, que está o corpo da Maria do Rosário. Eu se pudesse dar um conselho à família, eu diria não faça a melódia, tá? Leva direto para o cemitério, faz o sepultamento para não gerar qualquer tipo de indignação por parte da população que ainda está revoltada e a população indignada, pessoas indignadas podem ser capazes de tudo, tá bom?